Fala galera, estamos aqui em mais uma destruição total, só que dessa vez estamos na Ilha Sorna, em um parque que ainda está em desenvolvimento. Vocês podem ver que tem algumas estruturas aqui no meio que não fazem parte da versão final desse parque, mas já temos aqui os dinossauros que os cientistas estão testando para ver como é que irá funcionar, né? Embora a gente saiba o que vai acontecer. E já temos aqui o primeiro dinossauro já escapando, lembrando que além dos funcionários também, né? Só uma observação, aqui a gente tem a família dos funcionários, até por isso que tem alguns visitantes andando por aí, ó. Mas a maioria aqui é funcionário que já irão encarar alguns dinossauros que escaparam, e vamos ver, claro, a destruição total. Por enquanto o caos não se estabeleceu, vocês podem ver que eles estão faceiros ali, olhando para o lado, para o outro, está tudo tranquilo, e parece que os Atroce Raptors já destruíram aqui, eu achei que eles iam pular por cima até. Ih, esse cara deve estar desesperado, né? Eu achei até que eles iriam pular por cima da cerca, mas não, destruíram direto. Ou será que foi o Steguceratops? Será que foi o Steguceratops que destruiu? Agora eu fiquei curioso. E já temos aqui os ataques, o alarme já está sendo soado, e os dinossauros já estão no meio aqui procurando alguma coisa para se alimentar e também atacar. Eu coloquei alguns cercados aqui em volta para impedir, né, que a galera consiga fugir. E, obviamente, de padrão, eu quero que vocês comentem aí quais lugares vocês esconderiam para tentar sobreviver aqui nessa ilha sorna. E olha só, já temos aqui o Atroce Raptor pegando um dos funcionários. O pessoal aqui está de boa sentado aqui ainda. O Atroce Raptor está passando aqui atrás do cara e eles nem estão dando bola. E esse aqui está olhando, ó, faz alguma coisa aí, cara. O Atroce Raptor passando embaixo como se fosse uma terça-feira. Embora tenha uma galerinha aqui tentando escapar, fugir a toda maneira, se esconder no meio do mato, o que eu acho que não é uma boa ideia. Talvez me esconderia em alguma torre, tipo aqui na Tirolesa, ou de repente aqui no Abrigo de Emergência. Talvez, né. Na verdade não é bem o Abrigo, né, mas de certa forma é uma torre segura. Já temos alguns Anquilodocos já se aproximando também, provavelmente eles já vão sair aqui das jaulas. Nós temos alguns, na verdade muitos, e o Tiranus aqui, eles ainda não se alimentaram, então provavelmente daqui a pouco eles já irão escapar para atacar os visitantes que estão desprevenidos. Temos alguns Estegoceratops já passeando aqui no meio. E nós temos uma batalha. Opa, Estego versus Estego. Olha só, quem será o vitorioso? Deu uma cabeçada, deixou com 87%. E nós temos também aqui a Trocihaptor versus o Concavinator. Olha só, já mordeu ali e derrubou. E aqui essa batalha, como é que tá indo? Ih rapaz, pera aí. Olha só, derrubou. 75% e aqui tá 100%. Mais um Concavinator versus a Trocihaptor. E aqui na minha frente a gente tá tendo uma disputa, talvez, por Estego e Serato. Não, não. Só botou pra correr. E aqui está a nossa batalha. Se morderam já. Tá uma correria. Ó, mais um ataque. Talvez. O Concavinator caia. Não, acho que a Trocihaptor cai. Mas o Conca já começou a sair correndo aqui, talvez esteja indo em direção aos... Ó, os vitoriosos já saíram. Bom, como eu falei, eu acho que o Concavinator tava indo em direção aos visitantes que estão do outro lado ali, os funcionários. Mas agora a gente vai ter batalha mais seguida, provavelmente. A Trocihaptor versus a Trocihaptor. Ambos já se atacaram aqui. 87%, mas esse aqui ainda tá com 100%. Mais um ataque aqui, ó. De a Trocihaptor versus a Trocihaptor. Vamos ver. A gente tá tendo mais batalha aqui entre dinossauros novamente, né? Que nem no outro Chaos lá que a gente teve. A outra destruição total. Aqui também tá ocorrendo a mesma coisa. Dinossauros se atacando em sua maioritariedade. Tá inventando esses nomes. É que tem aquela coisa, né? Por exemplo, aqui os sobreviventes, eles acabam indo muito pro canto. Aí, tipo, os dinossauros tem que ficar atacando um ao outro pra tentar sobreviver, né? Devorar e tal. Opa! Opa! Aqui saiu correndo. Vai pegar. Pegou. Oh! Deu uma olhada. Ela tá tentando dar uma de oi. Mas não foi o suficiente. Foi devorada. Mordida, né? E será devorada agora. E nós estamos tendo uma batalha. Nossa, que rabada. Nem era uma batalha, né? É, só um chega pra lá do Steguceratops. E olha só aqui. Pegou. Nossa, já era. E aqui também. Mais um que vai cair. Vamos ver. Vou dar uma olhada meio por cima porque ali vai ter também, ó. Opa, peraí, peraí, peraí. Nossa, pegou. Já era. Esse aqui a gente não tinha visto ainda. Ih, jogou pra longe e agora vai devorar. Esse aqui também já devorou. Deu ali algumas mordidas. Eu acho que agora a coisa tá ficando mais agressiva. Já invadiram aqui a parte dos hotéis. Começou uma correria. Ih, vai pegar aqui, ó. Pegou. Nossa! E o outro foi atrás do outro aqui, ó. Ih, rapaz. Ah, jogou no meio. Esse aqui, coitado. Tá achando que tem esperança. O caos agora já está no seu clímax. A invasão já está em sua totalidade. A gente tem, né, alguns dinossauros lutando entre si. Já tivemos algumas capturações aqui de humanos. E também toda a parte do centro aqui já tá evacuada. Os dinossauros tomaram essa parte do sul. Tem alguns aqui na tirolesa ainda. Mas é porque eles acham que é um lugar seguro aqui, ó. Que, na verdade, né, como eu falei antes, eu acho que é um bom lugar até a tirolesa. Obviamente no restaurante eu acho que eu não iria. Até porque o cheiro de comida provavelmente atrairia. Então como eu disse, né, eu acho que de repente essas torres aqui. Tirolesa. Talvez algum lugar do banheiro. Ou de repente no próprio centro da incubação. Eu acho. Ou no centro de controle, que parece um lugar mais blindado. O problema é que tem alguns híbridos. E eles são bem fortes. Eles podem destruir tudo. Arrumar as portas e tudo mais. Então, assim como também a tirolesa, por exemplo. O Atrociaptor pode subir as escadas. E abrir as portas, né. Mesmo trancando ali, dando alguns golpes. Pode ser que, né, acabe que abre a porta. Ó, mais um ataque aqui. Estão tentando escapar, mas... Conseguiu. Eu ia dizer, mas não, mas conseguiu. Escapou ali. Mas já era. Quase, quase. Poderia ter subido aqui nessa parte. Se bem que eu acho que o Atrociaptor conseguiria pegar. Já era. Acabou aqui. Vamos ver do outro lado. Nós temos, então, Concavinator versus Atrociaptor. Uma batalha que já está acontecendo já faz um tempo. 60%. E aqui 71%. Eu digo um tempo porque os Concas já lutaram com os Atrociaptors, né. A gente já viu. Mais um ataque ali. Na verdade, meio que a gente viu, né. Porque foi um golpe direto do Conca. Olha, vai acabar aqui, ó. Tá parelho. 52%. E aqui tá 27%. É, embora tenha colocado Atrociaptor para correr. O Concavinator ficou ainda com vida baixa. E o Tyrannus versus... Nossa, que mordida que deu. Versus Stegoceratops que está com... Ou Stegoceratopo, que está com 38%. Tomou ali a mordida e caiu. Já era. Ó, o Ankylodoku tá andando por aqui. Ele aí não fez nada, coitado, né. Só tá passeando. Só tá passeando. Tem um aqui que realmente tá passeando. Ele tá passando no meio das galerias. E olhando agora mais por cima aqui, pelo que parece, eu acho que já acabou. A maioria dos funcionários aqui já foram devorados. Tem alguns aqui caídos. Aqui também desse outro lado aqui. É, rapaz. Destruição total. De verdade. Mas a gente vai ficando por aqui. Então, espero que tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. E comentem aí algumas ideias que vocês querem que eu traga aqui no canal. Que eu, com certeza, irei ler e, de repente, trazer por aqui. Beleza? Muito obrigado. Tudo certo? Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.